Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. É grátis. Obrigada. Aconteceu na passada sexta-feira, 13 de agosto, o segundo concerto de Tony Carreira, após a perda de Sara Carreira. Segundo notícia ao site do Correio da Manhã, durante mais de 1h40min, Tony Carreira subiu ao palco, cantou e encantou os fãs em Castelo Branco. Um concerto na feira Sabores de Perdição, que esgotou em duas horas e meia. Ainda segundo o jornal, o artista interpretou muitas das suas músicas mais conhecidas, mas o momento que falou da filha foi o mais marcante do espetáculo para os presentes no recinto. Foi muito bonito do início ao fim. Quando falou da filha, foi muito marcante. Referiu uma das fãs. Admiro a coragem dele de conseguir cantar tão bem como nunca, revelou outra admiradora. Depois do espetáculo, Tony recorreu às suas redes sociais para agradecer o amor que recebeu por parte do público. Muito obrigado, Castelo Branco, pelo amor que me deram. Pode ler-se na legenda de uma foto captada durante o concerto. A Tony Carreira e a toda a sua família desejamos as melhores felicidades e que tudo lhes corra bem. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Subscreva o canal. Muito obrigada.